A maré está bem baixa Nossa Empilharam bastante pedra ali Vamos baixar Caraca Dá vontade de empilhar a pedra Parecendo o cemitério das pedras Paisagem Da roda gigante Toda a orla Pedras A maré está bem baixa Essa aí é a balneária Camboriú Faz tempo que eu não venho aqui Faz tempo que eu veo Vamos dar uma olhada aqui, o pessoal caminhando, a maré está baixa, olha o skate pequenininho, o Shikinurutsu. O que é o que é? O que é que trabalha? Lá na frente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você bate a coberta e tá quentinha Ah, eu vou liberar você passou o segundo ponto Pôrra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL